E aí pessoal, vamos fazendo o jogo? No último vídeo a gente instalou as bibliotecas, expliquei um pouquinho do pack.json, expliquei várias coisas relacionadas ao React e tal e tal. Bom, hoje eu quero dar uma modificada aqui, por quê? Bom, como vocês sabem, basicamente a gente criou manualmente algumas coisas, né? Mas a gente teria que criar outros comandos, instalar outras bibliotecas e assim por diante, né? Esse processo é bem demorado para fazer, se vocês quiserem instalar um por um, né? O que a gente pode fazer então é utilizar um esquema que o pessoal do React deixou disponibilizado para a gente para a gente poder já agilizar algumas coisas, né? Por exemplo, para rodar o sistema, compilar o React e coisas do tipo. Então a gente pode utilizar algumas bibliotecas e comandos que eles já disponibilizaram para a gente, tá? Então eu abri aqui o comando, eu vou dar dois pontos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, npx. Npx, galera, é basicamente o pacote do Node, só que é para a gente executar, esse x significa execução, tá? npx, create, react, app e o nome do projeto, né? Então, tcg, react. Quando a gente faz isso, galera, vocês estão falando aqui que ele tem um conflito, né? É porque o nosso projeto já existe lá e coisas do tipo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e modificar o nome tcg react game, tá? Isso aqui vai demorar um pouquinho, mas basicamente o que ele está fazendo, ele está instalando o React, instalando o React DOM, mas está instalando também várias outras bibliotecas que vão ajudar a gente a trabalhar com o React, como se ele não tivesse um framework, né? Como se ele já estivesse fazendo parte de algum framework, basicamente um grupo de scripts que a gente vai poder instalar. Então ele está criando aqui, como vocês podem ver, instalando React, React DOM, React Script e create a template, né? Como template. Então isso aqui vai facilitar a nossa vida, né? Caso vocês queiram fazer manualmente, aí você tem que ir um por um dos scripts e tentar entender como eles funcionam e coisas do tipo, né? Então está vendo aqui, ele criou vários comandos para a gente, ó. NPM start, run build, test, run ejection e alguma coisa do tipo, tá? Bom, agora que ele fez isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui show, find, review and finder, que seria no Explorer, né? Vou mostrar no Explorer, eu vou pegar aqui a informação desse projeto e vou jogar aqui dentro do React. Vamos pedir para ele substituir todos os arquivos que ele encontrar, tá? Beleza, eu só fiz isso, galera, porque fica mais fácil da gente trabalhar, né? Então agora aqui, vocês podem ver, ó, ele criou os arquivos, né, ó. Ele criou outros arquivos para a gente. O primeiro arquivo que ele criou foi o readme.md, que é basicamente umas instruções como rodar o projeto, né? Se eu vier aqui no... Aqui? É. Isso aqui é para dividir a tela, né? Não é isso que eu queria, não. Enfim, tinha um jeito de previsualizar esse tipo de coisa. É aqui? Achei, pronto. Desculpa, galera. Bom, então aqui, ó, esse aqui é um arquivo, né, que ele basicamente se escreve o texto, né, e ele formata desse jeito aqui para a gente, ó, mostrando algumas informações, tá? O que mais? Aqui, ó, nosso pack.json aqui, ó, ele ficou bolado, né? Antes tinha algumas informações, agora tem bem mais informações. Vamos trocar o nome do projeto, né? O nome do projeto era react, tá? Para não ter problema. E ele instalou várias dependências aqui para a gente, tá, galera? Vamos para alguma dessas dependências aqui. Testing Library. Just Don't. Isso aqui é para a gente criar testes unitários, tá? O react, a gente já estava lá. A questão de... Para você simular algumas coisas do react no teste. Isso aqui é para simular cliques, drag and drop e coisa do tipo. Essas duas bibliotecas a gente já viu, né, para que funciona. React Scripts. Como eu falei para vocês, são scripts para você poder... Buildar, startar o projeto, testar de uma maneira mais fácil, né? E o Web Vitals é basicamente uma maneira de verificar... É uma biblioteca para verificar os sinais de como que está a informação do projeto, tá? Bom, então o resto ficou parecido. Vamos olhar aqui nos arquivos. O Node.js, Node.js, na verdade, né? Ficou uma pasta gigantesca agora, com um monte de dependência. Mas a gente não está comitando ela, não está colocando ela no projeto, tá? Tem a pasta pública. Essa pasta pública, ela tem alguns ícones. Então, o íconezinho do react. Tem uma pasta index.html. Eu vou explicar para vocês o que essa parte faz. Aí tem alguns logos do react, né? E o manifesto, que é basicamente umas informações que podem ser utilizadas quando você compila o projeto, né? E alguma coisa de robô aqui. Alguns detalhes padrões, né? E tem aqui, ó, dentro do SRC, né? SRC, ele vai mostrar para vocês aqui todos os arquivos que a gente vai modificar. Então, CSS aqui é para estilo. Esse .gs é o componente de JavaScript. Aquilo que vai ser utilizado no react. Aí tem um arquivo de teste. Para testar unitariamente. Eu não vou explicar tudo o que faz agora no momento. Vocês vão ter a chance. Aí tem mais um arquivo de estilo aqui, né? Para desenhar e pintar a tela. O arquivo principal que renderiza tudo, que é o index.js. Aí tem mais um logo aqui, que é feito em SFG, que é basicamente um vetor, né? Do jeito que está aqui, não dá para você visualizar. Mas tem uns visualizadores de SFG. Você pode até instalar aqui, ó. Você pode clicar aqui no SFG, ó. SFG. Ó. Posso instalar uma biblioteca dessa aqui. Ela tem um preview aqui também. E aí a gente vai conseguir visualizar esse camarada. Vamos ver. Logo. Esse aqui é para ajudar o SFG, mas ele mostra aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o ícone que foi criado, tá? Então, é isso que tem aqui. Isso aqui é o que eu falei para vocês, que ele vai basicamente monitorar a aplicação, utilizar aquela biblioteca lá. Dá para remover algumas coisas se vocês quiserem. Mas a ideia do Create React Act é para encapsular várias informações que a gente teria que fazer manualmente, se a gente quisesse, tá? A gente não vai precisar de todos esses arquivos aqui, mas alguns deles vão ser bem interessantes, ok? Para finalizar, vamos pegar aqui e rodar o projeto, né? Vamos tentar rodar o projeto. Então, como eu falei para vocês, o projeto ele criou aqui para a gente alguns scripts. Então, tem o Start, Build, Test e Eject. O Eject, galera, é para você desmembrar todas as bibliotecas que a gente está utilizando, né? Porque internamente ele vai usar várias outras bibliotecas, tá? E ele está meio que encapsulado aqui. Você não consegue ver todas as bibliotecas. Você teria que utilizar o Eject para fazer isso. Mas vamos tentar evitar utilizar o Eject pelo momento, tá? Então, vamos ver aqui, ó. NPM Run Start ou NPM Start. Ele não funcionou porque eu estou fora da pasta, né? Então, eu tenho que pegar e entrar de novo na pasta. E novamente, NPM Start. Então, ele vai compilar aqui o projeto. E olha o que aconteceu. Ele criou aqui a aplicação para a gente, ó. No local Rust, a porta é 3000, né? E aqui está a informação. Então, tudo que eu quiser editar agora, galera, vai estar aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser modificar o que está ali na nossa página. A gente pode ver aqui, ó. Aqui no app.js é o nosso componente. Ele tem um tipo um HTML aqui. Não é exatamente HTML. Eu vou dar mais detalhes conforme a gente for trabalhando, tá? Mas é basicamente o que você vê ali na tela, né? Então, eu posso dizer aqui, ó. Paulo Game, por exemplo. Salvo. Quando eu dou um Ctrl S aqui, ele já entendeu que tem um Webpack no background rolando, né? O Webpack é basicamente um monte de biblioteca também para ajudar você a compilar, né? E aí, vocês viram aqui que ele já atualizou para a gente o texto, né? Na nossa página. Então, a gente vai começar a criar a nossa aplicação. A gente vai poder ver a nossa aplicação acontecendo aqui, tá? Bom, deixe nos comentários se vocês têm alguma dúvida com relação das coisas que a gente fez até agora. Falta mais um detalhe que eu quero instalar aqui. Antes de a gente ir para o código mesmo, eu quero explicar um pouquinho sobre o TypeScript. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente adiciona o TypeScript de uma maneira que a gente consiga usar TypeScript e não JavaScript, tá? Eu vou comitar isso aqui. Então, só para a gente terminar aqui a parada. Então, a gente tem vários componentes aqui, vários arquivos novos. Eu vou adicionar todos. Depois, se você quiser, a gente remove. Vou colocar uma mensagem aqui, ó. Add in react app config. Que é adicionar a configuração do react app. Aí, eu vou mandar lá para o servidor. Beleza? E aí, vocês vão conseguir vir aqui. Se vocês vierem na atualização do código, Vocês vão ver aqui, ó. Que ele adicionou. Todos esses arquivos e o que foi adicionado e assim por diante. Beleza? Bom, esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, a gente vai dar mais um passo. E espero que vocês possam deixar seus comentários, dúvidas. A gente vai conversando. E até a próxima. Grande abraço a todo mundo. Falou. E foi.